Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça fixa multa por negligência com a educação do filho em valor abaixo do mínimo legal. A partir dos 4 anos de idade, toda criança deve estar matriculada em escola. Essa pedagoga explica que além de dar início a alfabetização, o contato entre os estudantes no dia a dia tem influência direta no desenvolvimento da criança. Coisa simples que hoje uma criança faz, que faz toda a diferença lá no processo de alfabetização dela, que é o pegar no lápis, o saber como é sozinha, o desfraudar. Então isso tudo a gente consegue fazer dentro da escola de uma forma dinâmica, simples e sem prejuízos nenhum para a criança. Sabendo que isso lá na frente vai fazer uma grande evolução para ela. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece também que é dever dos pais ou responsáveis fazer a matrícula. A lei prevê inclusive multa para quem descumprir a regra. O Estatuto da Criança e Adolescente traz previsto que o valor da multa corresponde a três salários mínimos. Mas quando a gente está trabalhando, aplicação de multa numa família, quando a gente está fazendo essa análise, se essa família é uma família de baixa renda, você aplicar essa multa, ou nesse valor total, acaba atingindo de forma indireta a criança. Então aí cabe o juiz, no caso concreto, dosar qual seria esse valor. Em um caso julgado no STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial de uma mulher para reduzir o valor da multa por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, inclusive abaixo do mínimo legal de três salários mínimos, nas hipóteses de hipossuficiência financeira ou vulnerabilidade econômica da família. De acordo com o processo, o Ministério Público propôs a ação contra uma mulher por conta da evasão escolar de um de seus filhos. Como foi configurada a omissão e a negligência da mãe, ela foi condenada por descumprimento de deveres inerentes ao poder familiar. O juízo de primeiro grau estipulou o pagamento da multa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente no valor de três salários mínimos. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o recurso da mãe foi negado, sob o entendimento de que as informações prestadas pelo Conselho Tutelar demonstraram a postura negligente em relação ao dever de garantir o direito do filho adolescente à educação. Já no STJ, a relatora do recurso, o ministro Nancy Andrigue, observou que a multa do Estatuto também possui caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, a fim de que, para o bem dos filhos, as condutas censuradas não mais se repitam. Mas, segundo a ministra, é perfeitamente admissível que o valor da pena seja reduzido para adequá-lo à realidade social da família. Desta forma, por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso especial e reduziu a multa para um salário mínimo.